Salve, salve galera do canal, beleza? Bom dia pra vocês, boa tarde, boa noite Tô aqui fazendo uma aula aqui E tô fazendo um serviço aqui galera Essa propriedade aí É recuperação de uma estrada Certo? Só que pensa no... No lugar onde fizeram a estrada, no lugar errado E em zigue-zague Olha aí, que pirambeira Cortaram a estrada assim, ó Ó, vai subindo Doideira Sem necessidade Tem uma árvore lá embaixo, não dá pra vocês verem não Se eu pegar essa estrada lá, ó Passasse ali por baixo Vesse subindo devagarzinho, suave Essa estrada ia sair aqui, ó Daqui só ia dar esse cotovelo Essa curvinha E uma curva ali em cima Acabou, já tinha chegado no alto Aí fizeram um... Um zigue-zague aí, ó Troço de doido, ó Ficou assim, ó Prumo Muita vala pra tapar Muita pedra pra botar nas valas Doideira Mas vamos que vamos, galera Vê se façam uns vídeos aí Desse trabalho aí Aqui vou tá rebaixando alguns pontos dessa estrada Abrindo vala Se der pra mostrar pra vocês aí Eu mostro aí Show? Vamos lá Vamos que vamos É, galera Estão subindo, galera Como eu falei pra vocês, ó Se pegasse a de baixo Ali Fizesse uma curva Ia dar um cotovelo Dois cotovelo Ela ia passar aqui, ó Três cotovelo E subir Assim, ó É um Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito cotovelo E o trem aqui é alto, galera Não é baixo, não Se o cara errar o pulo do gato aqui Ele vai longe E Essa estrada foi aberta com uma escavadeira Com uma PC Com uma Volvo Na época Depois vieram com uma reta Retocaram E agora eu tô retocando de novo Aqui só pista Só pista mesmo O cara Fica na tranquilidade aí Mesmo assim O cara Pode Aventurar de fazer muita coisa não Senão ele Se ele errar a estrada Já era, mano Então, galera Continua assistindo o vídeo Vamos que vamos Pediu pra dar um catuque nessa pedra aí Pra ver se eu conseguia Porque ela tem uma trinca na perada ali Mas Foi a escavadeira que tentou arrancar isso aqui E aquela lá em cima Eu não consegui Nem mexe Só no tiro E ele falou que foi a escavadeira Que tentou catucar aqui Ela não mexeu Mas ela tem uma trinca aqui Eu falei pra ele Essa escavadeira não conseguiu Não vai ser uma reta Que vai Nem mexe Fala com a escavadeira não mexer Quem vai ser o Rodrigo Que vai ser o Rodrigo aqui Pra mexer com uma pedra dessa Já quietinha Só limpar a bala mesmo Daquela cortada Como eu falei pra vocês Pra limpar a bala, galera Eu faço isso Levanto mais do lado de lá E menos desse A máquina fica assim Não consigo Não consigo tá limpando a bala Aqui pode deixar quieto com a mecha Isso aí tem força Mas também não é tanto Assim também não Bem galera Vou passar uma dica rápida De operação Pra quem tá começando Eu por exemplo Estou trabalhando Nesse pé de morro Já tem um certo tipo De tempo de máquina Então Mas mesmo assim Em certa situação Eu trabalho que foi de mão travada Tá Deixa eu falar pra vocês Se você for trabalhar assim Sempre pra baixo É sempre ficar caçando emborcada Não de jeito que tá aqui Tá Porque aqui eu já cheguei na coisa Mas tava trabalhando com ela emborcada Caçando emborcada E se preferir Ela desengrenada Tá Desengrena Se tiver só você na máquina Não precisa desengrenar Mas se tiver Uma máquina aberta Se tiver acompanhando o serviço Bota a linha neutra Na marcha Não no reversão Na marcha Porque o cara pode entrar Desbarrar E descer de morro abaixo Mas se tiver você sozinho Pode trabalhar com ela engatada Na caixa de marcha Não no reversor Tá Outra coisa que eu falava pra vocês Que eu tava falando Par emborcada pra baixo Direção sempre virada Pro lado do barranco Porque se você desprender Ela vai pro lado do barranco Nunca virado Igual que eu tô trabalhando aqui Se eu tivesse fazendo uma situação aqui Vai emborcada A roda virada pra lá Nunca pra cá Porque se despingelar Ela vai pra pirambeira Então se você Tiver contra o barranco Com a roda virada Despingelar Ela vai Desculpa Ela vai bater a panela No barranco Que dá pra você pensar Pra você fazer alguma coisa Certo? Então é isso aí galera Uma dica que eu dou pra vocês Sempre trabalho de par emborcada E com muita atenção Tá E o lance que eu falei pra vocês Aí é o seguinte Se a máquina for aberta Explicando de novo Se tiver alguém Do seu lado Sentado aqui Acompanhando Você vai desengatar A marcha lá Ó Botar ela em neutro Lá Entendeu? Tipo aqui ó Vou botar pra vocês verem aqui ó Ó A máquina tá em neutro Se alguém desbarrar aqui ó Beleza Não vai pro buraco Agora Se ela estiver engatada E a pessoa estiver aqui Acompanhando E ela bater E você estiver trabalhando Uma descida Toma cuidado Que eu já vi relato De máquina rolar aí Tá? Tem que pular fora Mas Se for gabinada Só você dentro do equipamento Pode trabalhar Ela pular engatado E aqui lógico Desengatado Ninguém vai trabalhar E morrar abaixo Com ela engatada aí Show? É galera Tamo num trechinho aqui agora Subir aqui ó Trechinho aqui Já tô escorando As pedras aqui na beirada Já rolei algumas Pra baixo aí Aqui é doce Doce Parece que tem mel Você tá doido É pedra de mar Galera Tem que vir no talento Que senão você Falga caçamba Você quebra dente Você faz uma desgraça Aqui fizeram uma cuba fechada Eu tô abrindo ela É que você pediu galera Eu não forço Não sou muito força A máquina Mas tipo assim ó Quem abriu essa estrada aqui A pessoa também não se esforçou Pra Pra dar uma melhora Falou ó Tá bom Tá bom Ficou por isso aí mesmo Eu sei que mexer com pedra Eu não gosto Particularmente eu não gosto De mexer com pedra Mas Se dá pra fazer Vai devagarzinho Vai fazendo E fica show Aqui eu tenho que fazer uma valinha Eu tô fundando pra fazer uma valinha Lá no cantinho já Mas tava passada aqui A gente tá sacaçamba aqui ó O barranco vinha aqui de pedra Como é que isso era estreito Agora o carro faz de uma vez só Já ó Entra aqui ó Vai embora Tomar cuidado é Ficar trabalhando com pedra Puxar pedra e Bater em cima das sapatas Puxar pedra e Vamos deixar uma vala pronta lá e Trazendo esse monte de pedra As cavadeiras que é bom fazer isso aqui galera Só pá 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 Vem batendo Só vem batendo e Fica tudo certo Fica tudo certo Fica Pai eu joguei pedra pra baixo Cê tá Eu não posso jogar pedra mais pra lá não, porque ali é um lugar aberto, vai toda vida Até botei aquelas pedras de escora ali pra pedra não rolar lá Aqui eu posso jogar aqui, como já joguei umas grandes ali embaixo, parou, tá parando tudo atrás Você serviço e paciência pessoal, serviço e paciência Se tiver paciência, saber mexer com pedra, você quebra a máquina todinha Também dá hora de arrancar, dá pra arrancar se não dá em terra Eu vou empurrar não Porque eu tô em cima de uma laje aqui, e ali tem outra laje Empurra a máquina e sapato não segura Então, vou fazer isso aí Segurança, tranquilo E vamos que vamos, galera Vamos dar um cara de pedra e babar Já vou arrancar algumas ali em cima, que depois eu vou botar de escora aqui E vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Eu vou usando pra escorar a strata, olha lá Vamos lá pra baixo Continua assistindo o vídeo aí, galera Vamos que vamos É, galera, aqui nós estamos rebaixando o morro O lugarzinho tem pouca pedra não, tá? Só, já mexendo com as cavadeiras aqui Agora eu tô aí, ó Fofando Pra encher lá embaixo E olha só que o lugarzinho baixa Olha lá aí, é meio que lombo de pirandeira Fica bonito, mas Trigoso É, galera, tô amanhã rebaixando o morro ali, ó Olha aí a quantidade de gude que eu tirei de dar na terra aí Olha a pula de cima aí Você tá doido É pedra pra encardírio pro pessoal É de chorar, a gente chega em casa de tarde, você não tem joelho Freia, freia, acelera, freia, acelera, freia, debreia Esse lugar aqui pra pedra tá abençoado Tá de parabéns, ó Não come tanto O ruim da reta é isso aí, galera Porque, ó As pedra, ó Ela não vai dar na caçamba Ela sai da caçamba da máquina E passa do lado Aí isso te atrapalha Porque essas pedrinhas que caem do lado A lâmina, como vem cortando Onde ela passar, a roda levanta Você perde Você tá fazendo, a lâmina corta Às vezes você não dá pra dar aquele capricho pro fundo, ó Aí você tem que ir voltando Não rende Tipo o serviço que não rende Olha o tamanho da criança Tem que trazer mais duas, ó Lá de cima pra cá ainda Tá doido, você tá doido Ó, vai rolando lá Aí vai ficando bom, galera Vai ficando bom, ó Mesmo com as pedra pra trabalhar Nós vamos Vai ficando um tapetinho Paciência, paciência Nem tudo é flores Nem tudo é flores Agarrando o acelerador, New Holland A mão velhinha não agarra o acelerador assim, não Agora só calcar o pé embaixo aí E isso eu trago mais uma terrinha Vou mostrar pra vocês rapidinho Muita perda que minha garrafa d'água veio parar cá no acelerador aqui Aí galera Muita perda Aí galera Vom, ki, vom Tidera, vom, ki, vom Obrigado.